Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Esse dia eu tava jogando Valorant, que é o novo jogo aí Ó, pessoal do Valorant, já dá uma olhada aqui, viu? Tamo fazendo a propaganda aqui, viu? E aí eu tomei uma surra lá, meu, que me lembrou o tema do vídeo de hoje Que vai ser as surras mais lembradas nas batalhas de rimas por aí Então, se você quer ver junto com nós aqui, desce aquele like, por favor Que já ajuda muito o nosso trabalho E agora você vai acessar comigo aqui a lista do nosso salve, né, mano? Porque isso daqui é uma coisa muito importante Você sabe que aqui a gente não apoia nenhuma rima que seja feia Por isso que a gente vai dando um salve aqui pro Beckham Correia Nossa, já começou bem o negócio Aqui no Rimas Elaboradas é uma rima boa cada vez que eu pisco Por isso que depois disso eu já mando um salve logo pro William Francisco Com nós junto aqui eu sei que é sem xilique Logo em seguida pra finalizar o salve é do Lucas Henrique Então muito obrigado por me fortalecer nessa jornada TH do canal Rimas Elaboradas Satisfação, bora pra cima, vamos que vamos, é nóis Eu tô tipo uma bala, cê não empara Você sabe, mano, que eu tô manso Não adianta demorar aqui, mas uma coisa é o manso Até porque você sabe muito bem que de forte o break, mano, eu passo E aqui o rap é free Eu vou mandar na hora de meu rap Você tá triste, já tá livre, vai embora No canto, não adianta dar para a ceia Eu gosto, não tal do demônio da aldeia Mas eu vou te dar uma lataria Eu vou estar no mar e com a minha palma, uma lataria Enquanto eu vou manchando, que alguém vai te amassar Depois do meu, depois do meu, depois do meu, agora é certo, tipo lá Essa que é a parada Meio com riniscita Rininha decorada Só que, meu mano, eu faço o gol Girar o pescoço do demônio E eu vou vomitar fora E eu vou amar lá Procura eu E pra teледVER E a parte antigeia Eu não avance naatura Eu não encontrei o papo, a gente tá achando que a left bien é um componente Aí eu vou você claims que eu tenho uma prima Eu não vou soar É vacíosta É, ai, minha Rabula, boca Você tá ligado, eu nãoBS Eu não posso a ver aqui Eu não sei que você Eu vou te dar uma lataria Eu também reclama E dum eST É! Nuvem tirado Oh! Didamine Cuci é o tener volunteering Eu acho que eu te ensino Erしく é o dia Você jáDJ disgю Então você pela boca, mano, eu sou André Grazi Até que desfotei no primeiro, agora eu desfotei no meu mano, no segundo Eu estou protegido, eu faço imprevisto, vai tá no ano, tá na porta da guia, senão eu vou te pegar Enfoto, pronto, vou te amassar Mata pela voz, eu sou aceitado, eu sou meu orixai, meu mano, eu sou sagaz Pode ter certeza, só que como é seu engano Claro que eu encolto na guia, vou pro estúdio e eu sou o rito do ano Até porque esses versos são velhos, os versos são velhos Claro que eu encolto na sua via praia, eu sou o guiado por Deus Tá guiado por Deus, meu mano, enquanto eu morri, mano, por aqui que você consome O seu Deus é enjoelado, o meu Exu, meu mano, o mundo morde E eu tô acompanhando pra você, meu mano, por isso que agora se desanda Afinal de contas, você não tem boca, na moral, não é dia que eu ele estava, não tem a miçanga E pra você falar nada com nada, a moral não é competente Porque Exu não é da rua, o Andai Rua que tá droga a mente É Eu tô com a minha rima é louca, eu não tá rima de picadeira Eu não sou o seu amigo, não sou o seu inimigo, não sou nada Do que pra mim, você só minha mancheira Compreta, que você recebe o povo, aceita O dedo te mata, me te resplita Tá rima, tô tranquilo, tô traz um mil quilo Eu não sou o iniciante, você nem me ataca Com a mão tá atacando, porque tá rimando com o atacante Tá ligado que agora é uma brisa É o atacado, o atacante, o cara que só rima na defensiva Nossa, cara com a boca, eu não tô entendendo nada Por isso que faz o seu fusão Esse é o Carlos, e acho o atacante Nem mais, nem gostei, seu cabelo é contusão Se mata mais do rei do homem Ei, você tá ligado que eu não sou o Carlos Carlos? Só que minha rima é uma bomba atômica, eu chute lá do Roberto Carlos Só no caminho, eu tô no sapatinho Com o Ronaldinho lá do Barcelona Eu te deixo caladinho, sem dar um soquinho Seu tamão do Maratona Ei, você vai passar a mão Tipo de Parapol Com o Neymar, eu não jogo na primeira fase Eu sou jogador de final Ei, eu não jogo Eu não vou cair Eu pensei que só faltou vocês tirar e poupar Só vem quem ia botar para quem queria me enfrentar Uma conta para decidir qual dos dois minha rima Se podia vir os dois, que mesmo assim eu ia picar Vamos assim Um, dois, dois Pode falar Mesmo assim eu ia pisar Só que eu vou fazer minha rima Não vou propagar dedo, porque eu sou disciplina Mas se precisar, eu faço assassina Me pisa Eu sou plenar de loja e eu vou virar de pra cima E também tem um rock Aê, aê, aê Aê, aê Na minha frente você sai O teu é assim Eu sou meu jude que te deixa É pique, bota e gostou Só quem nessa tá com o não Por isso que cê sabe que o prato te amassou Você tá com o não porque cê entrou no perrão Enquanto cê tá com o não cê vê que mais não tá com o não Cê tá ligado que eu faço rima Fina disciplina e eu vou Insolando o cristal e dos poros A dor que cê tem a da corona Eu tenho insônia Nas cidadinhas estão debaixo dos órneos E não tem briga Você é importante no movimento Importante na clara Não há que ver Aqui no mundo Eu não rio, eu sou inteligente Falou que eu não sou interessante aqui fora Eu sou inteligente dentro da sua mente E nesse tempo eu não tenho Agora você sabe nem o quanto que eu rio agora É aqui no procedente Amiga, eu falei que isso é interessante Isso é diferente De uma pessoa bonita e inteligente Fode pá E der a vinte monte Pronto, bate lá pra cá Só que minha mãe falou que beleza não se põe em mesa Por isso que o verso consome Beleza, não se põe em mesa Mas cima se põe E tudo tá passando Fome Vai tomando mesmo Seu custalete Você tapa na minha quebrada No lanche Faltou sempre o vinagrete Tô Clean... Aí, 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 aí Tô já tchau, tá caralho Por isso tu não revi Mano, cê só tá de infeite Eu sou salete Neve no agrette Tu nunca tá gostando em alguma coisa Eu sou da zona leste, sou demais do seu quintal. Por isso mesmo eu vim aqui fazendo a rima. Nunca que eu vou querer rimar igual o Basque. Por que o WM quer rimar igual o Big. E o Basque quer rimar igual o Kraut. É tu só, 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 só. É tu só, 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 só. É tu só, 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 só. É tu só, 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 só. O BN é no Oeste. Muito da hora o seu drink. Você joga quem tá e vira meu carpele. Cê gaguejou? Ou foi bom mano? Cê não entendeu que agora eu tô sozinho? Fala bem crua, me servam já com essa. Foi o último BN que tentou entrar aqui no meu caminho. Ele tá brincando. Ele diz é covinho. Ele é falador. Só fala da usbota. Ele queria rimar igual o Kraut. Que você e o seu sonho é rimar igual o Salvador. E você até falou de major RD. O único major que cê conhece na sessão. Só se for o major do seu pai. Que é capitão lá da corporação. O capitão lá da corporação. Último que veio com esses papos. Cê sabe que morreu e foi outro cuzão. A menina quer rimar igual a Ravena. Olha que tinta. Eu vou explicar que abaixo. Que as meninas quer rimar igual a Ravena. E a própria Ravena quer para de rimar. Ela nunca é para de rimar. Olha porque a ideia aqui é muito louca. Só que as meninas se motivam de batalhar. Apenas merda que fica saindo da sua boca. Oito mesmo que eu moro em mano. Sem passagem aqui nesse instrumental. É tem que comprar pra ele. E hoje você perde valeone por um grau. Se não vai me dar testa. Se não vai me dar testa. Você sabe que eu já vou improvijando. Eu também não entendi. Que que esse bosta tá falando. É sério que tá ganhando. Que é a viva viva. O 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 que é a viva viva viva. O que é a viva 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 v Ele virou em nós, só que aceitou o MC errado Então já era, então não faz, o Tão da Lua vai te matar, vai continuar É que o meu olho é torto, esse é o detalhe, é o olho torto Pra matar dois MC com uma só post-line Tá vendo a mão, e que nós em casa, dois MC pra um no sul E eu vou mandar pra casa A diferença é ele mata dois, enquanto eu o voto ir Enquanto ele mata dois, nenhum você tá conseguindo Aí se derrota, pra mim você é um voto Já que ele é Godão, vai te encarregar na força Essa parada é mentira Mas eu concordo com o Basque, ele errou a mira É que você é fraco e você é joelho Mirando o calco e no leozinho, acertou o chaveiro dele Que narigada, meu mano Tá ligado com essas ideias que vai se fuder É sério, é Zé, que você até pode querer dar Só que trupeu, eu não quero te comer Vai se fuder, né, meu mano Esse cara bagulho Eu já disse que eu vou mandar na minha rima E agora que cê perder, meu truta, cê vira entulho Mas você que disse que era rima de 2002 Quando que você vai mandar uma, então me responde Essa que já tá fazendo um freestyle que é brabo Por isso agora você se esconde Você falando essa é um putaria, você nunca vai ser poeta Você nunca vai tá no topo, nunca vai ser sagaz Eu não sei se é que você já escutou de honga Opinião é igual cunha, você tá dando demais Opinião é igual cunha, meu mano Essa que a parada tá ligado que pra mim cê é um escroto Então por que que no segundo round você só deu a sua opinião citando o nome dos outros Esse cara bagulho né mano Cê sabe quem é a minha rima agora que vai ser bem louca Você que tá dando demais, eu só tô vendo o cante e o cravo metendo um pau na tua boca Olha seu vulgo dandinho, então me acompanha, estoura o champanhe Quem te deu seu vulgo foi sua mamãe? Tá brincando mano, eu vou no caminho O vulgo dele é dandinho, tão fofinho Vou cortar o pescoço e deixar um dedinho Não importa se ele não quiser saber de mim Já me faz tudo bem no freestyle Não, não, não tá fazendo não Porque me mano mal desse jeito, então a mulher vai te largar e depois cê vai pagar uma pensão Mas aí pra mim tudo bem, ela já me largou, seu verso é hilário É melhor pagar pensão do que pagar de otário Pula boa e meu cante acumula Você sabe muito bem, meu mano que ele te anula Agora eu tô te espancando, espancando essa mula Tá tranquilo, sabe muito bem que cê capaixo Você acha que vai perder meu mano, isso não acha Sabe que eu te desculacho Porque se eu fizer o dedinho, você sabe que a chuva vai brotar de baixo Tá tranquilo, não dou vacilo Sabe que eu já tô na trilha, falou tanto meu mano de filho e mulher Sua surra vai passar no casu de família Pitbull, cê tomando curva, começa a gritar igual do CH Tá ligado, pode crer Que antes de ir ao sua passeio, ninguém tá mais gostando de você Vou gritar igual o CH, só que você, truta, vai ser meu alvo Eu vou gritar igual o CH e vou deixar esse otário calvo Tá ligado, então pode botar fé, cê vai parar debaixo do meu pé Eu queria te deixar calvo, mas calvo você já é Tá ligado, camarada? Olha o vento, tá na versão bagunçada Calvo eu já sou, mas a rima não é de caderno Sabe por que calvo eu já sou? Garante suas duas entradas pro inferno Não falo besteira, aceito o seu psicológico Eu não sou árvore genealógico, a sua árvore de gênio é lógico Por isso agora se escolha Sabe que eu saio da bolha, sabe por que eu sou uma árvore? Pois eu saio com as folha das batalhas E é sem falha, eu quero que se corra Da minha frente, antes que o mal te mata e você morra Hoje eu rimo pra empa porra Você é Madeira e eu sou o Madara, o mais brabo de Konoha Que rima batida, eu fico puto Toda vez que ele tá perdendo, ele vem se tá Naruto Aí, já era meu que se incendeia Se tá Naruto, mas sou eu que mando nessa aldeia Se eu fugisse do assunto, concordaria com você Mesmo se eu faça o trocadilho, você está perdido Pior você que faz jogo de palavras sem sentido E quem é você pra jogar o meu jogo de palavras, seu otário? Esse daqui não é mais um tubarão, agora ele é um dicionário Não, claro que não, você não vai avante Você só foge do assunto quando o assunto é o cante O assunto é o cante, eu fujo do assunto, seu nome é irrelevante Você fala dicionário, mas que rima ridícula Hoje eu te faço vomitar vírgula por vírgula Eu vomito vírgula por vírgula, pois sou o cante Você disse que eu sou irrelevante, por isso que o tubarão é bobo Depois que eu te matar, é irrelevante, levante pra eu matar de novo Levante pra eu matar de novo É o que você quer falar pra chamar a atenção do povo Mas eu sou MC da preto, não com a mente branca Eu vou te dar uma coça, cante, levanta e anda Eu venho todo horrível com esse trip que só é bonito lá no Cazaquistão Por que que ele veio escondendo a cara? Foi pra disfarçar a vergonha que ele passou na semana passada Vou dizer que pra matar um fraco eu sou perverso Bora ver como vai resumir os dois rounds Se eu acabei a batalha em dois versos Acabou a batalha em dois versos Quando eu rimo você não se esqueça Quando o verso falou já ganhei Quem não desce do salto acaba perdendo a cabeça Que vergonha na semana passada, meu Deus, você se engana Que vergonha que eu passei, passei um milhão só em uma semana Quando você fez isso vacilão Quando foi o melhor do seu estado Quando fez o seu corre dobrado Na minha frente quem não abaixa o nariz fica aquele quebrado Nossa, ele bateu um milhão Só que você bateu um milhão tomando um pau E você bateu um milhão apanhando É o mesmo que o Palmeiras que é libertador e perdeu o Mundial E você vai ver que vai bater um milhão Depois de novo vai bater um milhão apanhando É a primeira puta de 2022 Ei, 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 ei Ei, esse é o japa Ele veio da Bahia E de puta ele tá me chamando Não, a puta que não é o Chamuel É só a puta vergonha que você tá passando Por isso você passa mal É que o Palmeiras não tem Mundial E graça do japa não tem Nacional Só que morreu Churrasco de barbatana pra gerar o que aconteceu Mano, você falou de caixão e caixinha na levada Sou artilheiro igual Pedro Queixada É artilheiro igual Pedro Queixada Que falou de barbatana e sai com a espinha quebrada Aí você não decide Você não é churrasco de barbatana É só decoradas do Speed Mas você tá ligado, mano, agora aqui no Cid Falou de Cid? Então usa o cerebelo Não tem tubarão Eu vivo na era do gelo Representou Agora essa rima aqui já te finalizou É a era do gelo O que que aconteceu? Pode voltar para o gelo Quem fez o nevão fui eu Neymar fez o nevão e também perdeu Mano, vai perceber que você fica puto Eu não sou rodejado, eu sou chapeleiro maluco Ele é maluco Meu parceiro, agora você vai virar piada Eu não sou gato que quer o sorriso da Alice Eu mando um improviso Eu sou cachorro pastelado agagalhada Você é o cachorro caramelo Que faz a Alice dar gargalhada Depois de chegar conversando com a rapaziada Vendo o Vinicius D&D da amassada Você no pé, ela riu da tua cara Você achou muito engraçado Viu eu bater no aliado Que não foi nada esforçado Por isso mesmo, mano, já serviu a cara puta Ela deu risada O caramelo, a roprona, a tacaruta Você é o cachorro Aí, 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 aí Vou ganhar de você não faço indiferença Você me chama de tartaruga porque eu tenho paciência Sabe por que eu vou ganhar? Que eu tenho rejeição Mas aprendi que a prece é inimiga da perfeição Eu não vim de uma planta Mas a minha planta me deixa contente, você é rama nessa batalha, pois eu nasci para ser um semente Meu parceiro, você só aumenta sua voz, o que é rama tem uma flor, eu quero cana, derrama pra nós Você é vacilão, não é dedicado e agora tá expulso aqui da cadeia, sua rima é fera Meu parceiro, eu tenho um ramo de flores e ideia Você não me chama de dedicado a Miguel mesmo que eu dizem que tu é sem talento Então eu acho melhor tu mudar, pois pra mim isso não é o argumento Ele falou que quer derrama a grana, mas o teu papo não é verdadeiro Pega a premiação e joga no chão, pra ver se vai dar seu pé de dinheiro Salve minha quebrada Hã? Me diz aí É, você não tava ouvindo nada também não, por quê? Porque hoje nós vamos falar das rimas ab... Rimas absurdas Você pode aqui colar com a gente e já descer aquele like, comenta aí com a gente o que você tá achando Se você tem alguma ideia, porque nós vamos se esforçar pra trazer conteúdo novo pra vocês Você já dá aquele like antes do vídeo começar que é pra dar aquela forsona, tá ligado? Você que só gosta de assistir o vídeo e termina aqui, então muito obrigado, tchau Agora pra você que gosta daquela ideia que a gente sempre troca e aquela filosofia Poxa, mano, aqui é o seu lugar, mano Primeiro de tudo, dá uma atenção nos links aqui embaixo, que faz muita diferença pra gente Se cada pessoa que ouvir a filosofia aqui, de coração, que fica até o fim do vídeo Também clicar nesses links, eu já vou estar feliz demais Que é a minoria, mas geralmente a minoria é a que é privilegiada, entendeu? Os melhores perfumes estão nos menores frascos, você já ouviu falar disso? Mas essa não é a filosofia de hoje Sobre o vídeo de hoje, as rimas absurdas A filosofia de hoje é que Falou, até o próximo vídeo